Oi pessoal, vídeo novo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma batalha, mais uma comparação de produtos e a batalha de hoje é a base antiga da Bruna Tavares versus a base nova. Quem vai levar essa? A gente vai fazer um vídeo hoje de batalha de base, de comparação de base. Já tem uma comparação aqui no canal entre a base da Mari Maria e da nova e da antiga, então eu vou deixar aqui linkado pra vocês, tá? E hoje a gente vai fazer a batalha da Bruna Tavares. A gente vai comparar a pausa para feminices, que é essa daqui. A minha cor dela é a C30, mas eu também consigo usar a C20, tá? E eu tenho também a BT Skin pra comparar. Na BT Skin eu uso a F50 ou a L10, tá? Então bora lá fazer esta comparação, certo? Lembrando que a batalha é só pra gente comparar uma base e a outra na minha pele. Não é pra ver nada assim, que uma é melhor, a outra é pior, porque assim, as duas bases são muito boas e elas têm propostas diferentes, tá? Então talvez você goste mais da antiga ou mais da nova, tudo vai depender da questão de gosto mesmo, tá bom? Primeiro ponto é preço e quantidade, tá? Então vamos lá. A base pausa para feminices, ela custa em média R$ 49,90 e vem 40 gramas, tá? Enquanto que a BT Skin vem a mesma quantidade, apesar de ter esse frasquinho bem pequenininho, ela vem a mesma quantidade, porém ela custa em média R$ 69,90, ou seja, ela é R$ 20,00 mais cara do que a pausa para feminices. Então neste quesito de quantidade e preço, o ponto fica pra... Opa, eu tava mostrando errado. O ponto fica pra essa aqui, que é a pausa para feminices. Então um ponto aqui pra ela. Eu sei... Olha, o meu editor sempre fica muito louco com esses vídeos de comparação, gente. Então faz favor de valorizar este vídeo deixando o seu like, por favor. Comenta aqui pra mim quais outras batalhas que vocês querem, que eu sempre trago por aqui. Se eu tiver os produtos, claro, eu faço com muito carinho, tá? E se inscreve no canal se você é novo por aqui. Vamos lá, estamos rumo a mil inscritos, né? Vamos nessa, fazer chegar nesse número, tá bom? Segundo ponto é a questão de embalagem e aplicador. Eu vou ser muito honesta e muito sincera aqui, que eu não gosto de nenhuma das duas embalagens. Assim, eu não olho pras embalagens e falo, nossa, que embalagem maravilhosa. Eu não acho as embalagens bonitas, sendo bem honesta e tudo mais. Então eu não daria um ponto, assim, de beleza de embalagem pra nenhuma das duas. Agora, no quesito aplicador, eu preciso salientar que a base nova, que é a BT Skin, ela tem uma embalagem horrível, gente, horrível essa embalagem. O aplicador dela é muito difícil de sair. A embalagem vaza, eu já vi gente que perdeu base porque vazou. Ela explode, eu já vi vários casos. E eu não acho que o aplicador ajuda muito. Apesar de ser uma base de bisnaguinha, ela demora pra sair, ela demora pra você conseguir aplicar. Então não é uma base que é fácil de você fazer a aplicação. Já a base antiga, ela tem um aplicador de pump também, se tornando mais fácil, eu diria, pra você aplicar aqui direto. Essa aqui, gente, é uma dificuldade pra tirar, que vocês não têm ideia. E ela também vaza. Então por esse ponto, por esse motivo, eu dou o ponto também no quesito aplicador pra essa daqui embalagem também. Lembrando que eu não acho nenhuma das duas bonitas. Mas em quesito aplicador, eu fico com essa daqui, tá? Que é a base antiga porque eu acho que é mais fácil vendo o relato das pessoas e até mesmo minha própria experiência. A minha base não vazou, mas ela é bem difícil de sair dessa embalagem, tá? O próximo quesito é o rendimento. Nessa parte de rendimento, eu já vou até aplicar com vocês, pra vocês verem, tá? Eu tô com a pele limpa e hidratada, tá? Não passei primer nem nada disso pra gente ver qual é a... Pra gente ver mesmo como que funciona a base, né? Então vamos lá. Eu vou aplicar com a esponjinha da própria Bruna. O bom é que dá pra eu aplicar dos dois, usar os dois lados sem interferir, né? Na base. E aí eu vou aplicar desse lado aqui a base antiga e desse lado aqui a base nova. Já aviso a vocês que o que é o rendimento, né? Só pra vocês entenderem. Rendimento é o quanto que eu vou usar da base pra espalhar no meu rosto, né? Quanto que eu vou usar pra espalhar no rosto. Provavelmente, a base nova vai render mais, porque ela é mais líquida do que a base antiga, tá? Geralmente, bases líquidas rendem mais do que bases mais grossinhas, de textura mais grossa. Então vamos lá. Percebam aqui, ó. A textura dessa base, ela é bem mais grossa. Tipo, ela é grossa. Ela até chega... Se eu deixar aqui, ela até vai escorrer um pouquinho, mas ela é mais grossa. Vocês vão entender por que quando eu passar a BT Skin desse lado aqui. Tá úmida a minha esponjinha, tá? Vamos lá. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, hein, galerinha? Por favor, deixa o like que me ajuda muito, muito, muito a divulgar o vídeo pra mais pessoas. E eu quero sanitar uma coisa aqui, gente. Eu vim sem blusa branca pra testar a base, porque eu já estava aqui acostumada a sujar todas as minhas blusas brancas, né? Eu vou falar pra vocês uma coisa. Que ambas as bases provavelmente vão marcar as minhas linhas. Porque eu tenho bastante linhazinha, tá? E como eu fico conversando com vocês no vídeo, quanto mais a gente fala, mais marca, né? Vocês sabem. E eu sou uma pessoa que falo bastante nos vídeos pra gente sempre explicar pra vocês tudinho, né? Então, vou salientar isso pra vocês. A cor fica muito certinha no meu tom de pele, tá? Muito mesmo. É bem... Eu puxo um pouco pro pescoço, mas elas não são bases que oxidam ao longo do dia, né? Oxidar não é a mesma coisa que secar. Oxidar é quando a base vai mudando de cor ao longo do dia. E o fato dela secar também faz com que ela escureça um pouco. Vamos aplicar a BT Skin? Eu vou usar a L10, tá? Desse lado aqui. Eu vou agitar ela, porque tem que agitar, né? E aí eu vou aplicar. Vocês perceberam aqui que eu usei quatro pumps, né? Pra metade do rosto, né? Agora, olha a BT Skin. Dá uma olhada. Ela tá escorrendo. Ela começou a escorrer. A outra não escorreu, né? Pra vocês entenderem a diferença. Esses dois pumps vão dar pro meu rosto inteiro. Inteiro não, né? Pra metade do meu rosto. É uma base que ela rende mais. Por conta disso. Então, o ponto de rendimento vai para a BT Skin, neste caso. Marca aí. Marca aí, editora, o pontinho da BT Skin e rendimento. Falando agora um pouquinho do ponto de cobertura e acabamento, né? A base antiga da Bruna Tavares, que é esse lado aqui, ela tem uma cobertura de média pra alta, tá? Ela é uma cobertura mais alta do que a BT Skin, né? A BT Skin, você perceba que eu ainda consigo ver as minhas manchinhas, as minhas espinhas e tudo mais. Essa aqui já cobre mais. Então, no quesito cobertura, eu prefiro uma cobertura de média alta. Por quê? Porque eu uso menos produto pra construir camadas, tá? Porque a BT Skin, você consegue construir camadas. Só que quanto mais produto você coloca, principalmente na minha pele, que é uma pele que tem já as marquinhas que eu falei pra vocês, mais marcada vai ficando. Então, assim, eu prefiro usar pouco produto. Então, neste caso, o ponto de cobertura, eu daria pra base antiga. Porém, no ponto de acabamento, eu prefiro o acabamento da BT Skin. Por quê? Eu acho que ela deixa a minha pele mais bonita, não deixa a minha pele esturricada. Eu tenho a sensação de que este lado aqui, que é o lado mate da base antiga, deixa a minha pele muito esturricada, muito seca. E eu não gosto muito disso. Eu gosto de um acabamento mate, mas eu não gosto de um acabamento mate esturricado. Então, o ponto de acabamento fica pra BT Skin neste quesito, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da quantidade de cores dela, tá? A base antiga, que é a Pausa para Feminicis, ela foi lançada com 12 cores. Houve, existiu uma promessa de que ia aumentar a cartela, mas isso acabou não acontecendo, porque ela já começou a desenvolver a BT Skin, porque a BT Skin foram anos de desenvolvimento, né? Então, essa aqui, que é a base antiga, tem 12 tons e a BT Skin tem 30 tons, né? As marcas nacionais estão arrasando, não é mesmo? 30 tons. Então, o pontinho fica pra BT Skin, que é a base nova em quesito quantidade de cores. Agora, nós vamos fazer o teste de transferência em cada uma. Eu trouxe dois papéis, ó, diferentes aqui. Vou colocar um aqui e um aqui, pra gente ver qual transfere mais, tá? Geralmente, bases mais mate esturricadas, como essa daqui, que é a base antiga, transferem menos do que bases com esse acabamento semi-mate, um acabamento aveludado, né? Mas, vamos tirar essa dúvida. Então, primeiro aqui, ó, na parte da base antiga. Aqui, gente, tá limpinho o papel. Limpíssimo o papel. Tem nada, 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 nada. Não transferiu absolutamente nada. Agora, a gente vai ver a BT Skin. Ah, inclusive, tem a resenha da BT Skin aqui no canal. Eu vou deixar linkada aqui pra vocês, pra vocês verem também. Logo quando saiu, eu já resenhei. Tá vendo? Ela deu uma transferida bem de leve, né? Mas, nesse quesito, ela transfere. Então, o ponto de transferência fica pra base antiga, que transfere menos do que a BT Skin, que é a base nova. Agora, nós vamos fazer o teste da água, que é o teste onde eu sujo todo o meu quarto pra fazer esse teste. Mas, nós vamos fazer esse teste da água, porque precisa ser feito, não é mesmo? Pra ver qual base é mais resistente à água. Porque nenhuma das duas, se eu não me engano, acho que nenhuma das duas é a prova d'água. Mas, nós vamos fazer o teste pra ver qual é mais resistente. Vamos lá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas... A base antiga, ela tá ficando um pouquinho manchada. Bem pouquinho. Ó. Ó. Ó aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto aí de vocês. Olha aqui. Não sei se tá dando pra ver, ó. Bem aqui nessa parte, ela tá ficando um pouquinho manchada. O que significa que ela não é tão resistente à água assim, apesar de ser mate. Eu sempre gosto de comparar com a base Velvet Skin da Mari Maria. Porque a Velvet Skin, ela é tão à prova d'água que a partícula de água nem se mexe no nosso rosto. Olha isso aqui. Ela mancha um pouquinho. Enquanto que a BT Skin, ela mancha, mas ela mancha bem menos, né? Eu quero ver aqui, ó, se sai só gotículas de água, né? Se não sai a base. Na BT Skin, só água. Ó. Só água. Não saiu a base. Vamos ver aqui na antiga. Também não saiu nada, tá? No quesito assim, escorrer a base, não escorreu. Né? Não escorreu a base junto. Porém, como a BT Skin mancha menos e essa aqui mancha mais, eu vou dar o ponto de resistência água pra BT Skin, porque eu achei que ela resistiu mais a água do que essa daqui. Eu vou ver se, passando aqui a esponjinha, a gente consegue tirar a mancha. Consegue, tá? Consegue tirar. Mas não é legal, né? Que você, já viu, se você tá na rua e fica meio manchadinha. Mas assim, gostei. Gostei que a BT Skin é menos, né? Eu achei que ia ser ao contrário, porque geralmente a base matte é mais resistente, mas vimos que não é isso, né? Que a BT Skin é mais resistente. O que eu vou fazer agora é ficar um pouquinho com essa base, eu vou gravar outros vídeos, eu vou passar corretivo, vou selar a pele, vou passar blush, iluminador, eu vou passar sombra, porque eu vou gravar vídeo pro meu Instagram, me segue lá se você ainda não me segue, e eu volto mais tarde pra gente ver teste de durabilidade. Qual que abriu mais, qual que tá mais marcando, se alguma ficou mais oleosa ou não. Então mais tarde eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então fica aí, que já já eu volto pra gente conversar mais um pouquinho, pra ver qual que ficou mais tempo em mim, ok? Até daqui a pouco. Oi gente, acabei de terminar o take do vídeo, então aqui eu tô na luz natural pra vocês verem. Esse aqui é o lado da base antiga, e esse aqui é o lado da BT Skin, tá? Pra vocês entenderem. Aqui eu ainda não tô com blush, nem pó, nem nada, tá? Só com elas, pra vocês verem como é que tá. Elas marcam, ó, tá vendo, ó? Como marca. Marca bastante aqui, ó, embaixo, né? Todas as bases marcam, mas elas tão bonitas, né, na pele, assim, de longe. Eu achei que estão bonitas as duas, e não ficou marcada, ó, tá vendo? Elas não estão marcadas, mas perceba que o acabamento dessa aqui é bem mais mate, esturricado, e essa aqui é um mate aveludado, né? Ela deixa um... parece até que tem um vício na pele, mas não é aquela coisa glow e tudo mais, né? Percebam. Mais tarde eu volto. Voltei. Depois de mais ou menos umas 6 horas, 5, 6 horas mais ou menos com a base. Eu não tenho ficado muito tempo de base, tá, gente? Mas assim, com 5, 6 horas a gente já consegue ver o quê? Que a BT Skin abriu, ó, aqui. Do lado do nariz, tá vendo que ela deu uma manchadinha? E a base antiga, olha como acumulou aqui. Olha aqui e na testa, gente. Na testa abriu tudo, ó, tá vendo? Quando você olha de longe, tá maravilhoso, tá lindo e tal. Aí quando você chega perto, você consegue ver os probleminhas, né? Mas assim, nenhuma das duas marcou meus poros, marcaram mais as linhas. Mas assim, a base mate, eu não consigo dar ponto pra durabilidade pra nenhuma das duas. Porque a BT Skin abriu. E a base antiga marcou totalmente. Tipo, me deixou com não sei quantos mil anos. Olha isso aqui. Marcou muito. Mas assim, ó, olhando assim, qual que vocês gostam mais? Porque pra mim elas são muito parecidas, assim, de durabilidade, sabe? Mas assim, o que vocês acham? Achei que gosto mais ainda da BT Skin. Apesar de não ter, apesar dessa daqui não ter aberto, essa daqui marcou bem menos, né? Então assim, fica aí de um ponto pra cada uma de durabilidade ou não, zero, né? Não vou dar ponto pra nenhuma de durabilidade, tá, gente? Nenhuma. Mas é isso. Vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, por favor, pra me ajudar. Me segue lá no Instagram pra conferir o tutorial dessa make azul e roxa, tá? Se inscreve aí se você ainda não for inscrito. E me deixa aí nos comentários a próxima batalha que tem que ter nesse canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galera!